Esses apóstolos, são apóstolos da velha, velha, velha apóstola da vizinha africana Eles vieram a Moçambique para dizer o seguinte Que, distanciam-se da velha apóstola Percebam, distanciam-se da velha apóstola E eles, em vez de um matrônio, vão criar uma nova igreja Esta bolada é muito forte Portanto, eles anunciam a criação de uma nova igreja velha apóstola em Moçambique Agora eu estou entendendo, se já tem uma igreja velha apóstola em Moçambique Como é que anunciam a criação de uma outra igreja velha apóstola em Moçambique Apóstolos sul-africanos Vamos a pedir, ah Vamos ser rápido Quero sair deste assunto porque eu estou cansado deste assunto Estava para cair aqui Cair em direto não é para me rir Estava para cair, é, sério Temos ou não temos aí? Produção, temos, ah, presta atenção Oh, este assunto aqui, eu disse que este assunto não termina bem Eu disse que este assunto, velha apóstola, é uma frau Este assunto Apóstolos sul-africanos Para quem não sabe, a velha apóstola é uma igreja sul-africana A origem é sul-africana Esta igreja foi criada na África do Sul Esses apóstolos São apóstolos da velha, velha, velha apóstola da vizinha África do Sul Eles vieram a Moçambique para dizer o seguinte Que distanciam-se Da velha apóstola Percebam Distanciam-se da velha apóstola Que eles E o velho matrônio Vão criar Uma nova Igreja Esta bolada, esta bolada é muito forte Portanto, eles anunciam a criação de uma nova igreja Velha apóstola Em Moçambique Agora eu estou entendendo Se já tem uma igreja Já tem velha apóstola Em Moçambique Como é que anunciam a criação de uma outra igreja Velha apóstola Em Moçambique Essa bolada é forte Essa bolada de chat, meu É forte Vê só Eles vêm para anunciar que estão a criar uma nova igreja Velha apóstola Em Moçambique Mas já tem aqui uma igreja Velha apóstola Em Moçambique Como é que funciona isso? Tá bom, quem diz a mentira É o PCA Há como vir Eu vou manter na janelinha Há como vir Produção Há quem diz De mentira Há como vir Não falaram em inglês Não, né Há Há Tá no inglês Tem tradução Essa igreja Sinceramente Vamos lá Põe do princípio Põe do princípio Eu vou manter na janelinha Eu não sei o certo Mas 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 não sei o certo Porque eu conheço ele O sêndio 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 Trying to share A little bit The experience Of South Africa It's known That there is Racismo Whereby White people Are the first One In the church And the black People Are the second Ones So What do you Have to say About What's your Comment Regarding It is true There is A lot of Racism In the south Portanto É verdade Há muito Racismo In the south This is actually The reason That led us Leaving The old Apostolic Portanto Esta é a razão Que nos levou A deixar A igreja A vez Apostolica Antiga And Form An alternative I sent An audio To that Project Portanto Enviou Out Your Relacionado Com este Punto What's The name Of The new Church Or the Alternative Church That has Been Founded And Would Like To Make A kind Of Bridge Comparing To Mozambique Maybe Mozambique Could Be The Problem Of Leadership And Stuff Like That The new Church Is Apostolic Church Of Wisdom What's the abbreviation? ACW ACW This Is An Alternative Church Not Necessarily Or Specifically For Mozambican People But For Members Who Want To Pray Rez In Mozambique There Is A Case Of The New Apostle Whereby His Wife Passed Away And Six Months Later He Got Married Doesn't This Aspect Cause Any Kind Of Problem Regarding To Your Roles Is Is There Is A Procedure That Is In The Church Há Um Procedure Que Se 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 In 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 What's The Procedure Estão falando muito inglês Estão de complicar isso É Eu disse Isso não vai terminar bem Estão abrindo uma outra igreja Mano Eu acho que também vou abrir uma chat Estou a ver que essa coisa de chat Mano, é muito séria Há muito Assim a igreja vai ser Velha apóstola de Moçambique Eu ainda nem entendi o que significa Velha apóstola de Moçambique Se já existe uma igreja aqui A velha apóstola já existe Ou talvez a velha apóstola da África do Sul Não sei Ou porque está registrado o nome da África do Sul Não sei É uma bagunça Não se percebe o que está acontecendo nessa chat Não estou a entender Velha apóstola de Moçambique Se já tem igreja a voz de apóstola O que está acontecendo Ah, nós estamos Provavelmente esses são Os homens São os parceiros do Matilombe Provavelmente essa nova igreja Velha apóstola de Moçambique É onde está o Matilombe Provavelmente Estou só a chutar aqui Porque está uma bagunça essa chat Ministra Coloquei logo, ministra Vão se quitar isso Há muita ambição aqui nessa chat E hoje também vou abrir uma chat Estou vendo que essa bolada funciona Você vê Nigas com fatos afaitarem Eu estou vendo que essa bolada funciona Grande bolada Láuzia vai ser minha obreira Pretusca vai ser minha missionária O Raimundo vai ser o meu profeta Segura meu c... O Raimundo vai ser minha